Bom dia, turma! Hoje iremos dar continuidade à nossa atividade de ciência, né? Tenho hoje como conteúdo escalas termométricas, certo? E também como medir a quantidade de calor, né? Nossos meus conteúdos hoje é esse, certo? Vamos ler primeiro a definição de escalas termométricas, ok? Nessa imagem, ó, que eu trouxe pra vocês, tem que ser assim. As escalas termométricas são usadas para representar medidas de temperatura de acordo com propriedades físicas de diferentes materiais. A escala mais popular de todas é a escala Celsius. Por exemplo, baseia-se no ponto de fusão, certo? Aqui a escala é usada para representar a medida da temperatura, né? E com propriedades físicas de diferentes materiais. Não é isso? A gente pode ver aqui nessa imagem. Falei anteriormente, né? A escala Celsius tem a fusão, que é zero grau, e a ebulição, que é 100 graus Celsius, não é isso? A gente vai ver ainda Fahrenheit e Kelvin. Aí eu vou mostrar novamente a imagem pra vocês, certo? Com a fusão e a ebulição delas, ok? Nessa outra imagem, a gente vai ver como foi criada as escalas termométricas, certo? Esta escala foi criada pelo inventor do termômetro de mercúrio, Daniel Gabriel Fahrenheit, lá pelos anos de 1714. Para isso, ele escolheu dois pontos de partida, chamados atualmente de ponto fixo. Inicialmente, ele colocou o seu termômetro, ainda sem nenhuma escala, dentro de uma mistura de água, gelo e sal de amônio, certo? Então, foi criado pelo Daniel Gabriel Fahrenheit, é isso? Nos anos de 1714, ele escolheu dois pontos de partida, que eram os pontos fixos, né? Nessa outra imagem, a gente vai ver quais são as escalas termométricas mais usadas no mundo, e qual é a origem de cada uma delas, certo? As escalas de temperatura mais utilizadas no mundo são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius é utilizada aqui no Brasil, e em grande parte do mundo. Foi criada pelo astrônomo sueco Ander Cels, no século XVIII. A escala Fahrenheit é utilizada em alguns países com idioma inglês, como os Estados Unidos. Então, a gente vê que as escalas mais usadas são as escalas Celsius, não é isso? Fahrenheit também, a gente vê que a escala Celsius é utilizada aqui no Brasil e em grande parte do mundo. E foi criada pelo astrônomo sueco Ander Cels, no século XVIII. É isso, como a gente pode ver na imagem. Para complementar a imagem anterior, qual é a escala termométrica mais utilizada no Brasil? A escala Celsius foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Ander Cels, 1701 e 1744. Recebeu esse nome em homenagem ao seu criador. E é a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil. Então, a gente vê que a escala termométrica mais utilizada no Brasil é a escala Celsius. Agora, a gente vai ver fusão e evolução de Fahrenheit, que é a função dele é 32, né? Evolição, 202 Fahrenheit. 273, 273 função de Kelvin, 373 a evolução de Kelvin, não é isso? Nessa outra imagem, a gente pode ver bem diferenciada, né? Aqui, a gente vê as mesmas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Agora, a gente vai falar um pouco sobre o calor, né? Como se mede a quantidade de calor? Que a gente saiu agora das escalas termométricas. Agora, a gente vai saber como medir a quantidade de calor, certo? A unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria. Mas a sua unidade no sistema internacional é o joule. A caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura. De 1 grama de água em 1 grau. A gente vê aqui que a unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria, né? Qual? É isso? A unidade no sistema internacional é o joule. Ok? Quem libera mais calor? A gente vê nessa imagem, né? A gente vai ver agora quem libera mais calor. Os corpos que absorvem bem o calor também são os que melhor emitem. Já os que absorvem menos tendem a emitir menos. Então, a gente vê que quem absorve bem o calor também é o melhor que emitem calor, né? É isso? E o joule que absorve menos calor tende a emitir menos calor. É isso? Qual a reação que libera calor? Quando uma reação libera calor, ela é classificada como eixotérmica. A absorção de calor é uma reação, faz com que ela sendo endotérmica. A termoquímica estuda também a transferência de energia em alguns fenômenos físicos, tais como as mudanças do estado. A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de três maneiras. Condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Ler também calor e temperatura, calor imetria, calor específico, calor latente, calor sensível, energia térmica e fórmulas de física. A gente pode ver se são os tipos de calor, né? Calor térmico, calor imetria, calor específico, calor latente. Então, são os tipos de calores existentes, certo? O que é medida de calor? Calor e energia. A unidade do calor no Sistema Internacional de Unidades é o jovem. Na prática, é muito usada em uma outra unidade de calor, muito antiga, do tempo do calorímico. A caloria, a unidade quilocaloria, é muito usada para medir a quantidade de calor. Então, a unidade quilocaloria, é bastante usada para medir as quantidades de calor, certo? Nessa outra imagem, a gente vai ver que, ao medir a quantidade de energia térmica de um corpo, temperatura, é possível também medir o calor que esse corpo é capaz de produzir. Essa quantificação é feita por meio de calorímetro, instrumento usado na medição de calor. A unidade de medida mais utilizada para a quantidade de calor é a caloria calva, certo?